Música Para tratar o melasma vírgula que é composto por manchas escuras na pele vírgula p o d m s e r o s a d o s cremes clareadores vírgula como a hidroquinona ou tretinoína vírgula ou feitos tratamentos estéticos vírgula como laser vírgula pilingue químico ou microagulhamento vírgula orientados pelo dermatologista o melasma é mais comum em regiões expostas a uso vírgula como orosto vírgula por isso vírgula é muito importante uso de protetor solar para que o clareamento seja satisfatório e para que não surjam novas lesões Além disso vírgula o melasma pode ter diversas causas vírgula como alterações hormonais da gravidez vírgula uso de anticoncepcionais vírgula uso de alguns remédios ou envelhecimento vírgula por exemplo Entenda melhor quais são as principais causas de melasma ponto o melasma tem cura vírgula é o melhor tratamento varia de acordo com o tipo vírgula o local do corpo afetado e aprofunde da deda mancha vírgula que pode ser superficial vírgula ou epidérmica vírgula profunda vírgula vírgula e mista vírgula portanto é importante conversar como dermatologista para decidir qual o tratamento ideal dois pontos um C.R.M.S.R.M.S.R.E.A.D.O.R.S. ou cremesque clareia manchação mito eficazes vírgula Após fazermos tratamento a longo prazo, mas com resultados duradouros, podendo ser usados em qualquer local do corpo. 2. Hidroquenona, contemunpríncipe o ativo clareador, é deve ser usado por 1 a 2 vezes a dia, mas por tempo limitado, devido a efeitos irritantes na pele, como a descamação e coceira, e retinoides, como a tretinoína, da, p, a, l, n, o, e, o, t, a, z, a, r, o, t, n, o usados em forma de creme ou gel, o, s, a, t, o, o, acento agudo t, e, s, para reduzir o escurrecimento da pele, ponto e, vírgula corticoide tópico, vírgula empomadas, vírgula poder ser usado por um curto período de tempo, vírgula para diminuir a inflamação da pele, que poder causar manchas, ponto e, vírgula ácido azelaico, vírgula t, a, m, b, acento agudo m, t, e, m, u, m, e, f, e, i, t, o, n, o, c, o, n, t, r, o, l, é da quantidade de melanina e escurrecimento da pele, ponto e, vírgula outros ácidos como o ácido acológico, vírgula glicolicoexalicílico, vírgula são presentes em tratamentos cosméticos, vírgula exano mais eficazes quando há uma associação como outros ácidos, vírgula para auxiliar no clareamento e renovação da pele. O, t, e, m, p, o, d, e, t, r, a, t, a, m, n, t, o, v, a, r, i, a, d, e, a, c, o, r, d, o, c, o, m, o, p, r, o, d, o, t, o, t, i, l, i, z, a, d, o, e, como a profundidade da pele é afetada, vírgula e os resultados pode e, m, c, o, m, c, 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 d, a, r, a, s, e, r, v, i, s, t, o, s, a, p, o, acento agudo se 2 a 4 semanas de tratamento, vírgula que o e, p, o, d, e, d, u, r, a, r, a, t, e, Acento agudo se 3 a 4 meses de tratamento, vírgula que o e, p, o, d, a, t, a, m, n, t, o, d, e, m, l, a, s, m, a, c, o, m, h, i, d, r, o, q, u, i, n, o, n, a, 2. T, r, a, t, a, m, n, t, o, s, s, t, e, acento agudo t, i, c, o, s, s, t, e, s, t, i, p, o, s, d, e, t, r, a, t, a, m, n, t, o, devem ser feitos por profissionais qualificados, vírgula, exame orientados pelo dermatologista, vírgula, pois promovem a remoção da camada superficial da pele, vírgula, é conferendo resultados mais rápidos, Dois pontos piling químico, vírgula, efeito com ácidos, vírgula, com concentrações mais fortes que os usados em cremes, vírgula, p, a, r, a, r, a, m, o, a, v, a, r, u, a, m, a, c, a, m, a, d, a da pele Poder leve para o melasma superficial ou mais intenso para melasma profundo ponto microdermoabrasão, vírgula, conhecido como piling de cristal, vírgula, é uma técnica de esfoliação profissional Querem mover as camadas superficiais da pele para um aspecto renovado, ponto e vírgula, microagulhamento, vírgula, é uma técnica que perfura a pele com microagulhas para estimular a produção de colágeno e que a colação de sangue na pele, vírgula, que pode ser útil para diminuir algumas manchas na pele, vírgula, a, l, a, cento agudo, m, d, e, reduzir as rugas e flacídeas do rosto Luz intensa pulsada, vírgula, não é uma opção inicial, vírgula, m, a, s, e, acento agudo, t, i, l, i, z, a, d, a, e, m, a, l, g, u, n, s, c, a, s, o, s, que não melhoram como outros tratamentos, vírgula, até podem piorar as manchas na pele, é usada de forma errada Geralmente, vírgula, são necessárias várias sessões para as e obter o resultado desejado, vírgula, que varia de acordo com a intensidade e a profundidade do melasma T. R. A. T. A. M. N. T. O. D. M. A. L. A. S. M. A. C. O. M. P. A. L. I. N. G. Q. U. I. A. Cento agudo M. C. O. 3. T. R. A. T. A. M. N. T. O. A. L. A. S. E. R. L. A. Z. É uma ótima opção para tratamento das manchas, pois libera uma onda de calor sobre a pele, vírgula, que destróne o pigmento O de melanina, vírgula, está indicado em casos de melasma profune de O. 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 Q. U. E. N. A. T. O. M. L. H. O. R. O. Como tratamento com cremes ou cosméticos Sangue realizada as sessões semanais, vírgula, a quantidade também varia de acordo com a gravidade e a profundidade da mancha Além disso, vírgula, este tratamento deve ser feito apenas por um dermatologista capacitado, vírgula, devido ao risco de queimaduras na pele 4. N. O. T. R. I. C. O. S. M. E. A. Cento agudo T. I. C. O. S. O. U. S. O. D. E. L. G. U. N. S. S. O. T. L. E. M. E. N. T. O. S. Podem ser úteis durante o tratamento do melasma, vírgula, por suprir algumas carências de vitaminas e minerais importantes para a saúde da pele, vírgula, que podem estar em falta na alimentação Há algumas opções Sangue ácido tranexâmico, vírgula, que nem as substâncias que causam o escorrecimento da pele, vírgula, além de antioxidantes, vírgula, C. O. M. O. Vitamina A, Q, vírgula, luteína, vírgula, colágeno, vírgula, carotenoides, vírgula, flavonoides, vírgula, selênio e minerais, vírgula, que ajudam na recuperação da pele, vírgula, além de prevenir rugas e flacidez 5. Pr. O. T. O. T. O. R. S. O. L. A. R. É o tratamento mais importante para o melasma, vírgula, pois nenhum outro tratamento será efetivo zema protizando a pele contra os raios solares O. P. R. O. T. O. T. O. R. S. O. L. A. R. D. A. V. E. S. E. R. U. S. A. D. O. C. O. M. O. F. A. T. O. R. M. I. A. Cento agudo N. I. M. O. D. A. 15. F. P. S. Vírgula, todos os dias, vírgula, M. S. M. O. Q. U. E. Q. U. E. O. D. I. A. S. T. E. J. A. N. U. B. L. A. D. O. O. U. Q. U. E. A. Peso. A. Permaneça em locais fechados Também é importante evitar a exposição ao uso durante o tratamento das manchas vírgulas e estiver em ambientes ensolarados e assento agudo e M. P. O. R. T. A. N. T. E. R. E. P. O. R. A. C. A. M. A. D. A. D. F. I. L. T. R. O. S. O. L. A. R. A. C. A. D. A. 2 horas C. O. M. O. T. R. A. T. A. R. O. M. E. L. A. S. M. A. N. A. G. R. I. A. V. I. D. E. Z. Para tratar o melasma durante a gravidez vírgula também conhecido como clonasma vírgula de V. S. A. U. S. A. R. O. Protetor solar e hidratantes naturais diários de preferência vírgula os pr. O. S. P. R. O. D. O. S. D. A. V. A. M. S. E. R. Po. Alergênico zeonufrei vírgula p. R. A. Q. U. E. N. A. T. U. O. P. R. O. V. O. Q. U. E. M. Olhosidade na pele vírgula a C. M. Vírgula evitar o surgimento de espinhas vírgula também comuns na grávida A. 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 A S.A.L.I.C. e acento agudo L.I.C.O. em doses baixas não oferecem risco neste período, mas, preferivelmente, qualquer tratamento deve ser adiado até o fim da gravidez e amamentação. S.A.L.I.C. além disso, devido às alterações hormonais da gravidez, o tratamento de manchas na pele fica dificultado, e também, é muito provável que as manchas na pele exijam naturalmente melhoradas após o fim da gestação. S.A.L.I.C. você também pode conferir mais algumas dicas para remover vários tipos de manchas escuras na pele. S.A.L.I.C.